Oi pessoal, tudo bem? Você que gosta de perfume de alta qualidade, se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo duas vezes por semana, chega de rolação, e vamos para o vídeo. Ah, só para lembrar, G agradece. Família olfativa, floral frutado. Notas de entrada. Tangerina, maçã vermelha, especiarias e amora. Notas de corpo. Macarrons, algodão doce e lírio do vale. Notas de saída. Patouli ou oriza, madeira de casimir, vetiver e almíscar. Na época em que René Lacoste inventou a primeira camisa polo-confeccionada em petit-piquet de algodão, as jogadoras de tênis também buscavam por esse mesmo conforto e liberdade nas quadras de saibro. Ao longo do caminho, essas mulheres encurtaram suas saias pliçadas, rompendo as tradicionais convenções e mais uma vez, Lacoste acabou transformando a atitude de espírito em uma inesquecível e icônica linha de fragrâncias. Lacoste L12.12. Apresentando a coleção de fragrâncias para mulheres. Eau de Lacoste L12.12 capta a simplicidade sofisticada da versão masculina original. Seu frasco acentua sua feminilidade com delicados tons pastel. Sobre a fragrância, uma fragrância adocicada e efervescente, que transmite a alegria de viver, joia e de vivre. Com uma fragrância floral frutal, o perfume Lacoste L12.12. Por L. Sparkling feminino eau de toilette tem uma pitada de traços franceses ao trazer notas de corpo adocicadas, divertidas de macarum, frutadas e picantes. As notas de saída proporcionam brilho, enquanto as notas de fundo de patulia acrescentam sofisticação. Uma fragrância que evoca as emoções mais intensas vividas por uma jogadora de tênis logo após o término de uma grande partida. Sobre a marca fundada em 1933 pelo campeão de tênis René Lacoste, a icônica marca do crocodilo tornou-se um símbolo da elegância francesa. Da moda às fragrâncias, Lacoste personifica um estilo atemporal com um toque moderno. Sua coleção de perfumes é composta por fragrâncias que possuem uma vibração natural. O acorde perfeito para ficar à vontade o tempo todo e ver a vida como um belo jogo. E Labelle Jean Paul Gaultier ETP Feminino 50ml O novo perfume Labelle de Jean Paul Gaultier foi inspirado nos jardins de Classique. Um jardim encantadíssimo e a imagem de um espírito bastante desenfreado. Terna, destemida e irresistível. Labelle te inspira a descobrir um novo mundo. Fragrância A essência do perfume Labelle cheira a baunilha oriental, mas uma baunilha tão fresca que saciava a alma. Também notou um vetiver onde se distinguia o milagre de um cheiro à pera. Frasco Jean Paul Gaultier criou o frasco de Labelle e o frasco surgiu. Tinha a forma de um busto despido. Era vermelho impregnado em rosa, muito carnal, e tanto dava uma ideia de pudor como da maior libertinagem. A única roupa do gargalo do frasco era um colar de rosas douradas. Sobre os perfumistas Quentin Bis e Sônia Constant, se teletransportaram até o jardim de Gaultier. Eles estão impregnados deste insólito universo tranquilizador e exótico, pois é algo que eles amam fazer. Eles que amam percorrer o mundo e conhece-lo tão bem, voltaram maravilhados deste novo país com Labelle e Lebeau na cabeça. Já se sabe que a cabeça nunca está muito longe do nariz. Especificações Gênero Feminino Concentração Elde Parfum Edipê Família Olfativa Frutal Oriental Notas de Topo Pera Notas de Coração Vetiver Notas de Fundo Baunilha Intensidade Moderada Alto Tempo de Fixação Longa Ocasião Dia Noite Sazonalidade Outono Inverno Ano de Lançamento 2019 Pessoal deixa aqui nos comentários qual é o perfume que você usa e dica perfume para outras pessoas, e nós vamos ficar por aqui não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.